Vou botar você à venda. Ei, Biru! Ô, Biru! 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 Quer comprar esse cara aqui? Vamos dar lenha nele, vamos dar lenha nele. Quer comprar ele, cara? Tô vendendo, tá baratinho. Cinco mil. Cinco mil pra você fazer o que você quiser com ele. Tá enterrado. Ô, trinta dólares nele, quer? Trinta dólares? Hum, deixa eu pensar. Cinquenta. Cinquenta dólares eu fecho. Mais cinquenta, cara? Sei lá, ele tá mirroso aí. Eu acho que ele não aguenta muita coisa minha, não. Tá bom, quarenta dólares, então? Quarenta dólares? Deixa eu ver, deixa eu ver se ele... Ok. Tá bom, tá aí, cadê? Deve dar pro gasto, deve dar pro gasto. Tá bom, tá bom. Primeira grana, depois o... Depois a mercadoria. Ok? Tô esperando. Ô, parou um carro ali, velho. Ô, parou um carro ali, velho. Parou um carro ali. Que porra é essa? O que que é isso aqui? Atrás. Passou aqui atrás. James, James, come here, James. Come here, James. Come here, James. I need your help. Here, here. James, come here, James. I need your help. James, 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 James. Tá com medo, tá com medo. James. Can you help me? It's me, man. This guy was inside my house. I took him, restrained. But I don't know what to do with him. Can you help me? What do I do with him? Come here. Take care of your car. Bring your car. Come here. I'll bring it up. Yeah, ok. Ih, chegou mais um cara ali. You're gonna buy it. I'm a police. I'm a police. I know, I know. Officer. Marcos. E aí, cara? Marcos. E aí, cara? E aí, cara? James, put your hands up, James. Oh, meu Deus. Meu Deus, não mata não. O cara é de boa. O cara é de boa. O cara é de boa. O James? É, o cara tá ajudando aqui. Eu vou botar ele pra ser o mentor. James. Eles são amigos. Não se preocupe. Não se preocupe. Come here. Come here, James. Ah, é? Não, é gringo. Pode levar, então. Pode levar. O cara me ajudou, mas se quiser levar ele, velho. Cada um por si aqui, velho. Vamos lá. E aí, put your hands up, put your hands up, put your hands up, put your fucking hands up. Mata não? Caralho! Quem matou? Matou minha mercadoria, porra! Ah, tá. Pensei que tinha matado minha mercadoria. Ufa, que susto. Que susto. Ah, tá. Tu já deu dinheiro já? Eu compro esse cara aí por 10... Quanto? 10 maçã. Não, maçã tá de sacanagem comigo. Não, maçã não, né, cara? Eu tô vendendo ele por 50 dólares aqui. Levar. Levar e levar na hora. Ô, Peter. Peter, eu fiquei sabendo que você tá vendendo suas casas. Não. Calma aí, calma aí, calma aí. Uma coisa de cada vez. Uma coisa... Eu tô vendendo essa mercadoria aqui na frente. Tu quer essa mercadoria? Andrew! Andrew! Olá, Andrew! Nós precisamos de ajuda aqui, Andrew. É bem, é bem. Ah, é bem. E aí? Vamos lá, olha só, galera. Vou fazer um leilão aqui. Tem muita gente querendo comprar ele. Vem cá, vem pra cá. Vou fazer um leilão aqui. Vou fazer um leilão aqui. Fica aqui embaixo, galera. Fica aqui embaixo, aqui. Fica aqui embaixo. Fica aqui embaixo, aqui. Faz uma fila aqui que eu vou fazer o leilão aqui em cima. Fica embaixo. Sobe não, sobe não, sobe não. Lá embaixo que o leilão vai acontecer. Tá? Ok. Galera, é o seguinte. Por favor, Marcos, Andrew, quem outro tá lá embaixo? E Biru. Galera, eu tenho uma mercadoria aqui muito boa. Ele se chama LUT. A especialidade dele é fazer... Como é que é a especialidade dele? Como é que é? Ele é passivo. É. Você já sabe o que ele pode fazer com esse... Então é o seguinte, cara. Os interessados... Eu tenho uma mercadoria aqui de primeira qualidade. O cara tem um boné... Uma GoPro na cabeça. A mão pra trás, amarrada. E... Vamos começar aquilo aí, não, então. É... Primeiro lance... 50 dólares, hein? Vamos lá. Quem dá mais? 50 dólares aqui, senhor? Marcos, vamos. Dá 100. Biru dá 100. Andrew dá 100. 110, alguém? 110. Vamos. 150. 150, o Marcos tá mudando. Quem dá mais? Biru? Vamos lá, Andrew. Mandrion. Não, não. Só... Só dinheiro. 150. 150 pro Cavaleiro Marcos. 150, Cavaleiro Marcos. Alguma oferta mais do que isso? Biru? 151 do Biru. 151 do Biru. Quem dá mais? Vamos lá, freguesa. Vamos lá, freguesa. 152 do Marcos. Tá valendo, tá aumentando. E o telefone não para de tocar, hein? O telefone não para de tocar. Acaba tocando aqui. Calma aí, galera. Olha só. Pera aí que o gerente falou. Tá louco, hein? Oi? Tá, beleza. 152 Marcos. Ok. 160 do Cavaleiro Andrew. 160. Quem dá mais? Quem dá mais? Mil do Biru. Olha aí, ó. Mil do Biru. Mil do Biru. Isso aqui é carne fresca, rapaz. Deixa eu só mostrar pra vocês aqui como é uma mercadoria valorizada. Olha só. Você bota ele de lado. Não vale muito, não. Vale aqui de lado. GoPro. Pra filmar tudo ainda. Porra, vi. Vamos lá, galera. Vamos lá. Opa, mantendo. Vai. Andrew. Biru. Tá dando mil. É Biru? Mil. Quem dá mais? Lembrando que essa... Essa carne não é free boy. Essa carne é de primeira qualidade. Quem dá mais aí? Vai lá. Ei, você dá um tiro na cor. Não, não, não. Nada de tiro. Nada de tiro. Nada de tiro. Na mercadoria aqui não, rapaz. Essa mercadoria aqui é com segurança. Segurança, segurança, por favor. Olha só, cara. Não é isso, não. Então, beleza. Vai ser vendido pro Biru, hein. Biru vai dando mil dólares no lance. Mil pro Biru. Vamos lá. Mais algum lance. Nove pro Biru. Não importa. A mercadoria tá essa aqui. Eu vou tratar ele. Mil pro Biru. Vou tratar a carne. Nove. Vamos lá. Quem dá mais? Dole uma. Dole duas. Dole três. Ó, rapaz. Isso aqui é uma oportunidade que não pode deixar escapar, hein. Dole quatro. Vai ser do Biru, hein. Dole... Dole... Depois de quatro. Cinco. Dole seis. Dole sete. Dole oito. Dole nove. Mais alguém? Dole dez. Dez. Vendido pro cavaleiro Biru. Biru, vou entregar tua mercadoria. A polícia tá aqui. Puta que pariu. Não! A polícia chegou na hora da mercadoria. Calma aí, cara. Leva a mercadoria. Leva essa mercadoria, meu irmão. Não, 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 não. Leva essa mercadoria, meu irmão. Leva essa mercadoria daqui, cara. Leva essa mercadoria daqui, meu irmão. Leva essa mercadoria. Leva essa mercadoria aí, velhão. Eu não tenho nada com essa porra, não. Não tenho nada com isso. Hello, officer. Hello. Hello, Mr. Williams. Hello. Vamos lá. We are going fine. We just sell a man here. He was just sold by $1,000 for the Lenderman Bureau. Good, good, good luck with the guy, Biru. Good luck with the guy. Good luck with the guy. No, 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 no. A mercadoria tá indo embora, cara. Não deixa, não. A mercadoria tá indo embora. Oh, officer Williams. Stop the man, stop the man. Stop the man. Stop the man. Oh, my God. The merchandise. Merchandise é ótimo. Mercadoria. The man over there. Oh, my God. Por que você me extrema? What the fuck? What the fuck? Por que você me extrema? Oh, velho. Me vendeu a mercadoria. Meu Deus. Por que eu tô sendo preso, cara? A mercadoria é roubada, então. Ok. Guys, what the hell? Por que você me extrema? 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 Porque você me extrema. Oh, Andarino. Me vendendo as coisas. Você me extrema. Oh, the man's over there. Oh, my God. Inglês. Oh, my God. Meu Deus. A polícia veio da onde? Help me, officer Williams. O que você me extrema? Por que você me extrema? Oh, my God. Porque você tem 7 contas de velocidade. E 1 contas de detenção. Você pode explicar por que você não extrema? Sim, eu posso explicar. O garoto do Lut, ele estava dentro da minha casa. Eu disse que ele ia colocar o Lut, restreint ele e tirar a minha casa. Ele estava dentro da minha casa. Ele estava dentro da minha casa. Como ele entrou dentro da sua casa? Não sei. Eu acho que ele acabou de bugar a janela. Pressing V. Tem um bug. Ok. Então, você está dizendo que você estava apenas roubando ele? Eu não sei se ele estava roubando ele. Porque minha casa estava louca, mas ele estava dentro da minha casa. Então, eu preciso colocar o merchandising fora da minha casa. Não há como ele entrou dentro da sua casa se a porta estava louca? Senhor. Senhor. É tudo registrado. É tudo registrado. Tem um bug. Tem um bug. O que as pessoas podem entrar na porta, pressa V. Sim. Eu não acredito em sua história, ok, Peter? Bem, eu tenho um vídeo gravado. Se você quiser ver o que está acontecendo depois. O que é? O homem dentro da minha casa. Eu só fui para a minha casa, o homem está dentro da minha casa. Eles não estão acreditando, tá ligado? Ok, Peter. Eu posso ir e parcer. Eu posso falar sobre isso. Obrigado. Você pode tirar a minha carga, por favor? Por que você acertou alguém? Ele é o homem. Sim, ele não vai fazer isso. Obrigado. Ei, ei, Lute, Lute. Guys, guys, everybody. Officers. Officers. Can I restrain Lute here? He was inside my house. He must go to the prison. I sold him for $1,000 for the gentleman. Oh my God. Oh my God. Officers, you ruined my life. I was just about to get $1,000. Holy shit. Holy shit. Okay. Okay. Okay, Lute, put your hands up. Por isso, I will take you home. Mercadoria não é assim, cara. Hey, officer. You know, favela, favela. Hey, put your hands up. Put your hands up. Oh my God. Oh my God. Officers, they are crazy. Holy shit. Holy my God. They are crazy. Oh my God. Oh my God. You call me? You calling me? My second name is Andrew. Oh, okay, okay, okay. Can you shut up? Get the fuck out of my face. Oh my God. Officer, bad words. Holy shit. Pega meu carro, galera. Pega meu carro. What about your name? Mais uma dura aqui, velho. Officer. Hey, buddy. Hello. Leave right now. Hello. Hello. Leave right now. Leave right now. Kisses. Put your gun down. Put your gun down. Put your gun down. Cara, vai dar merda isso aqui, tá ligado? Tô sentindo que dá um... Tô cheio de coisa valiosa aqui. É melhor... É melhor... É melhor eu... É melhor eu entrar aqui, tá ligado? É melhor eu entrar aqui e botar as paradas aqui dentro, cara. A gente tem que ter algum problema. Olha isso. Pronto. Everybody calm down and put your hands up. Everybody calm down. The officer is working here. The officer is working here. Thank you for your time, Mr. Mr. Police. Thank you. I love you. I love you. I love you. Thank you for your time. Thank you for your service. Thank you very much. Galera, todo mundo atira na polícia agora. 3, 2, 1... Vamos lá. Corre, gargada. Corre, negada. Cada um pra um canto agora. Cada um pra um canto. O... Obrigado.